Bom dia, adiós São Paulo, o que tem São Paulo hoje? Ai, minhas pernas, hi, Ingrid, você não dorme? Bom dia, partiu três dias de folga, quem quiser que me acompanhe, foram três dias intensos de folga, foram três dias intensos de folga. Estou em três dias em São Paulo, intensos de folga. Quem quiser que me acompanhe. Se deve ter tempo até fora do Brasil nós ia hoje. Saindo agora de BH a São Paulo. Vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu ver o que eu vou querer ouvir. Oi, Tinara, saudade. Bom dia. E... 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 Estou indo para São Paulo. Quem quiser que me acompanhe. Aqui, gente. Baixando um audiobook para ouvir. Gente, as coisas não estão arrumadas, não. Estou com o trem e o carro está chegando. Estou querendo, gente, dar um treinão, hein? Deve chegar e dar aquele treino, né? Aquele treinão. Oi, voltou o áudio. Voltou o áudio. Um, dois, três, testando. Voltou o áudio. Voltou o áudio. Amém. Bom dia. É que às vezes eu desligo o áudio mesmo. E às vezes eu fico sem falar mesmo, tá gente? Às vezes eu não tenho nada para falar. Fico aqui soleno mesmo. Gisele, Deus te guarde também. Eu dormi, gente. Dormi na logística três horas de carro. Vou chegar até aqui e dormir. Aquelas que eu fiz. Eu vou desligar aqui um pouquinho, tá? Agora eu entro de novo. Beijo. Tchau.